Aqui na praia de Guinossar foi encontrado dentro d'água um barco na época de Jesus. Apodrecido, eles conseguiram retirar o barco, injetaram silicone, estabilizar a madeira que estava podre, né? Se eles tentassem se movimentar de dentro d'água, ela ia se dissolver de tão mole que estava. E aí eles injetaram silicone e conseguiram dar firmeza e retiraram o barco de dentro d'água e está exposto ali num segundo. Que bacana, hein? É. Chegando agora, Cafarnaum. Estamos entrando agora no centro histórico aqui de Cafarnaum. Olá, queridos. Acabamos de chegar aqui na antiga cidade de Cafarnaum. Vamos agora filmar o clipe Fé Viva, na história do centurião e do seu servo, que era enfermo. Nós estamos chegando agora para gravar e eu creio que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Nós estamos felizes de estar aqui hoje, aproveitando esse lugar abençoado, onde Jesus pregou, ministrou, curou e operou milagres. E nós sentimos a presença de Deus aqui neste lugar e eu creio que esse clipe vai ser bênção para a tua vida também. Em nome de Jesus. Vamos conhecer um pouco do que resta da antiga Cafarnaum. e nós vamos fazer um pouco do que resta da antiga Cafarnaum. E aí Vale a pena você Se entregar, se render Entender que é preciso ter fé Pra chegar Pra chegar no milagre É preciso ter fé Fé viva É preciso ter fé Que a palavra de Deus Tem poder pra fazer o morto levantar Levantar lá de dentro do túmulo E sair Dando glória Foi assim que Jesus Com poder Fez milagres Através da fé Teve o que Jesus Exaltou Nem nos meus encontrei Tanta fé Oi gente, estamos aqui Na sinagoga de Cafarnaum E hoje estou muito feliz de estar gravando o clipe Fé viva É um hino muito marcante Muito especial E que tem abençoado muitas vidas E a vitória se passou nessa cidade E quando Jesus passava por aqui O centurião Ele Foi até Jesus E pediu a cura Do seu servo Então Jesus disse a ele Eu vou até a sua casa Mas ele disse Não precisa não Eu tenho um batalhão de homens Sobre o meu andar Quando eu mando ir Ele tem que ir Quando eu mando voltar Tem que voltar Então Ele disse que Jesus era poderoso Pra curar apenas Com a palavra Que ele dissesse E ele disse Basta apenas uma palavra E o meu criado Será curado E assim aconteceu Essa história linda Marcante Aqui Na cidade De Cafarnaum E aqui tem muitas historias Muitas pessoas Que vêm até aqui Conhecer o lugar É um lugar que É muito antigo Os tempos de Jesus Aqui onde tem A casa de Pedro A casa da família de Pedro E Aqui ficava A antiga sinagoga De Cafarnaum E Jesus pregava Aqui neste lugar Então A emoção de estar aqui É muito grande Nós sentimos A presença de Deus E saber que Jesus Pregou aqui neste lugar É realmente Uma emoção muito grande E eu creio que Esse clipe Vai marcar muitas vidas Muitas vidas Serão tocadas Te curadas E eu quero Liberar sobre a tua vida Essa bênção Essa cura Você que está esperando A cura de Deus Sobre a sua vida Creia que Jesus É quem pode te curar Basta apenas uma palavra Diz Jesus Sobre a tua vida E o milagre Vai acontecer Então Esse lugar Maravilhoso É o lugar que nós escolhemos Para fazer o clipe E aqui vocês podem ver Aqui do lado de fora da sinagoga Ficam as casas As ruínas das casas Na verdade Eram casas pequenas E construídas todas de pedra E aqui vocês podem ver Como era Naquela época A cidade ficava Na beira Do mar da Galileia Ali é um mundo A gente pode encontrar A casa de pedra A família de pedra É muito bom estar aqui É um novo lugar Com a história De séculos atrás Sinto privilegiada De estar aqui Gravando um clipe Sendo brasileira Gravando um clipe aqui Em Israel Na cidade de Cafarnaum E sou grata a Deus Por tudo que Ele tem feito Você que tem decidido E orado pela minha vida Pelo meu ministério Que Deus te abençoe Que te cubra de bênçãos Toda a sua família E traga a cura Para a sua vida E orado pela minha vida É um barco que foi É, que foi encontrado Na época de Jesus E aqui tem todos os milagres Que Jesus fez na Galileia Isso é interessante Aqui é a casa de Pedro Ou seja, a casa de pai de Pedro Características Para a frente da casa De pai de Pedro Não tinha mais nenhuma Ou seja, ele morava na praia Bom Como nós vamos ver Na placa Lá depois A casa do pai de Pedro Tinha pelo menos 14 cômodos 14? 14 cômodos Tá Então Quando no ano 307 No quarto século A rainha Helena chegou aqui Construiu-se Em cima das paredes Da primeira casa Da casa de Pedro Das fundações Construiu-se a primeira igreja Que está no fundo Tá Então Então Essas Construções Retas Já é A construção Da primeira igreja Em cima Do que se encontrou Da casa de Pedro Ok Depois No quinto século Essa igreja Foi derrubada No quinto século Se construiu A primeira igreja Procuninha Ou octagonal No sétimo século Foi derrubada No sétimo século Se construiu A igreja maior O octagonal Bom E aí foi derrubada E aí Para a nossa época Para não perder Tudo isso Que são escavações Arqueológicas Muito ricas Isso é história De dois mil anos Para cá Então Construiu-se a igreja No alvo Com o mesmo formato Octagonal Para não perder O que se tem Embaixo Vamos concluir O pai de Pedro Tinha muitos barcos Pela quantidade Que nós já contamos Aqui Tinha pelo menos Cinco Ou seis Certo Então ele podia ser Um armador De peças Da época Peixe da água salgada Todo mundo tinha lá Mas de água doce Só E aí o que nós temos A respeito de Jesus Cada numeração dessa Que está nas casas É uma casa diferente Cozinha E o de cima O quarto José e Maria Demoraram o dobro Do tempo Para chegar Em Belém Ali a pousada A gente procurava Os amigos Parentes Disseram para eles Olha o quarto Não tem mais Agora até a cozinha Embaixo Se vocês quiserem Vamos ver a casa De pedra de cima Uma era feita toda De pedra Uma das casas Que sobraram Era a maior De todas Ficava Virada para o mar Então possivelmente Eles eram Uma família Rica Na época Era o altar Onde eram feitos Os sacrifícios Onde os animais Eram sacrificados Que fica Atrás da sinagoga Aqui nós temos A sinagoga Por trás Tinha esse altar Para os sacrifícios Aqui está A fachada Da sinagoga Que caiu Com o tempo Ali atrás Nós encontramos Algumas Panelas Não sei se vocês Conseguem enxergar Daqui Panelas Da época Vasos E tem cílios Usados para casa Muito interessante Conhecer Realmente é uma Preciosidade Assim Maravilhosa A fachada E volta E aí pegava-se Pedras Encaixava-se Nas laterais Uma pedra De cada lado E fazia o peso Do primeiro dia No dia seguinte Colocava E a prancha Que ia espremendo O saco de azeitona Do lado de lá Nós temos só a base E o azeite ia escorrendo Escorria lá para dentro E eles filtravam Iam pegando o azeite Do lado de lá Também podia ser feito Sem a coluna Colocava-se o saco de azeitona E aí colocava-se pedra em cima Cada dia uma nova pedra Isso aqui são as panelinhas Da época Que a mulherada usava Para trabalhar Olha Que panelinha leve São portáteis E aqui Isso é uma prensa de azeite Industrial Em casa As mulheres tinham Essa prensa de azeite Então colocava Um saquinho menor De azeitona ali no meio E botava-se em cima E produzia Azeite Tudo isso aqui é bom É caseiro Para a mulherada Usar em casa Uma coisa É Eletrodoméstico Moderníssimo Última geração E no meio A gente tem uma pedra De mó Uma pedra de moer Tanto para quebrar As azeitonas Ali no meio Também era para Usava-se para quebrar Azeitona E também usava-se Para fazer Moer o trigo Tirar a palha Quebrar o trigo E a cevada Essa pedra É uma eira Dentro do quintal Você não tinha Uma pedra grande Porque isso aí Aqui é cidade Você precisava De uma eira Onde pudesse trabalhar Então trabalhava-se com uma eira Desse tipo É lógico Que tinha madeira No meio A outra É Aqui um homem Rodava E moía Seu trigo Sua cevada E eles usavam Também Essas pedras de mó Para quebrar As azeitonas Porque quando você tira A pedra de mó Essa pedra Que Jesus Ou essa aqui Que Jesus disse Olha Se você escandalizar Um dos pequeninos É melhor você pegar Essa pedra Pendurar no pescoço E se atirar Lá dentro do mar Do que Escandalizar um pequenino Essa é a pedra de mó De moer É De moer Libia E se e Quedou Elohai How great Is our God Sing with me How great Is our God And all will see How great How great, how great is our God Gator, Eloai, she will keep Gator, Eloai, Gator, Eloai, Gator, Eloai,